Oi, esse aqui é o sexto vídeo do Mês do Terror, edição 2020. E o que temos para hoje é a resenha do conto Devoluções Atrasadas, escrito por Joy Hill, aqui da sua coletânea Carrossel Sombrio e outras histórias. Quando os meus pais morreram, eles morreram juntos. Assim começa Devoluções Atrasadas, escrito por Joy Hill, que conta a história, bom, do filho desses pais citados aqui no comecinho dessa narrativa. Sim, o protagonista, aliás, olha só, a gente não fica sabendo o nome dele durante toda essa história. Lá para o finalzinho é citado que ele é um Sr. Davis, mas fica por isso mesmo. A gente não fica sabendo o primeiro nome dele o tempo todo. A história, aliás, é contada em primeira pessoa e por isso que a gente fica com essa dificuldade. Mas isso tem uma certa lógica que eu vou comentar depois, mas a seguir no vídeo. O que importa? Qual a história? Bom, os pais do protagonista morreram. Na verdade, eles se suicidaram. Ela estava com demência e ele estava cego há muito tempo e já estava ficando completamente de saco cheio da vida. Na verdade, foi ela, a mãe do protagonista aqui, que realmente já estava com essa vontade de encerrar a vida e pediu para o marido ajudá-la. Bom, ele inventou uma fórmula. Enfim, eles foram para o outro mundo. O que importa é que o protagonista aqui da história ficou, eu que dizer, parado. Ele precisava tocar a sua própria vida. E meio que para esquecer um pouco tudo isso que havia acontecido de trágico, ele resolveu fazer uma coisa talvez simplesmente boba, rotineira, limpando lá as casas dos pais. Ele encontrou na garagem um item bastante interessante. Um livro que sua mãe havia lido, ou provavelmente havia lido, mas esquecera de devolver à biblioteca. Bom, é o que o filho faz, vai meio que, entre aspas, cumprir a última vontade de sua mãe. Ele vai até a biblioteca para devolver, mas na verdade o livro até está no bolso. Ele meio que acaba sem querer arranjando um emprego. Pois é, ele não tinha o que fazer na vida, estava desempregado e precisava sim fazer algo. E de forma inesperada, ele arranja um emprego de motorista de caminhão. Só que o caminhão tem um detalhe também super interessante. Na verdade o caminhão é uma biblioteca móvel. Pois é, além de virar um motorista, ele também vira por tabela um bibliotecário. Ele vai partir então daquela biblioteca, pegar o caminhão e se dirigir às cidades vizinhas. Ali naquela região, oferecer, claro, literatura para as pessoas. Bom, é uma forma realmente de tocar a vida, esquecer tudo que há de ruim. Só que, digamos assim, que ele se mete em uma certa aventura muito da interessante. Pois se de algum modo entrou nessa para esquecer do peso da morte, literalmente os mortos passaram a ir atrás dele. Pois é, o que acontece é que mortos aparecem nesta biblioteca móvel para devolver os livros atrasados. Mas eu paro de contar qualquer outro detalhe para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito interessante. Minha avaliação do texto. Bom, estamos dentro de uma coletânea de horror, terror, suspense, thriller. Então, a cada nova história a gente já fica esperando pelo gostinho do que há de mais apavorante. Assim que começa a história, a gente já tem uma sensação desagradável, que é justamente quando o protagonista descreve um pouco como foi o fim da vida de seus pais. Aquilo realmente pesa um pouquinho na gente e acabamos ficando já meio que, vamos colocar entre aspas, reconfortados pelo que a gente já esperava nessa história. Só que, depois disso, ela começa a ter um rumo completamente diferente. Porque, no fundo, a gente descobre, para a frente, demora algumas páginas. É verdade, descobrimos que a história não é de horror, terror, suspense, ou então thriller. Porque isso aqui, na verdade, tem uns toques de mistério. Mas, no fundo, no fundo, ela é uma ficção científica. Pois é, e com um tema bem clássico desse gênero, a viagem no tempo. Pois é, meio que se traduz de uma maneira bem rápida. E não sei se eu posso considerar isso como um spoiler ou não. Porque, na verdade, é preciso ser dito essa base aqui dessa narrativa, porque senão não há o que comentar. Literalmente, então, vamos deixar bem claro. Quando os mortos retornam ali para aquela biblioteca móvel, depois de um certo tempo, a gente percebe que, não, a gente não está numa história de terror. Não são os fantasmas que voltam à biblioteca para devolver aquele livro emprestado. Não, não são mortos que ressuscitam, não são zumbis, não são nada. De fato, na verdade, essas pessoas estão, entre aspas, vamos colocar, né? Elas estão vivas ainda, só estão fora de seu tempo. Sendo assim, essa biblioteca móvel, na verdade, trata-se de uma máquina do tempo. Embora, claro, não necessariamente o veículo em si é que faz a viagem de uma época para outra. As pessoas aparecem do lado de fora e entram dentro do caminhão. Pelo contrário, aí tudo bem, né? As pessoas, a partir do caminhão, queriam para um mundo diferente. Mas acontece que não, né? Ou seja, na verdade, essa história de ficção científica, ela fica um pouquinho belescada com uma história de horror. Não é horror, para falar a verdade. A gente não fica horrorizado com essa história. Também não é terror. A gente não fica aterrorizado com o que há por via de ficarmos imaginando desdobramentos dessas narrativas. Realmente não é. Mas não clima, pelo menos, de thriller. Não nem thriller também, ou suspense. Enfim, a história não é aquilo que talvez a gente esperasse encontrar em mais uma historinha aqui dentro de Carrocéu Sombrio. Mas, tudo bem, não importa. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de ficção científica. Viagem no tempo, claro, é uma coisa que, para quem gosta do gênero, adoro. Sempre que um novo escritor arranja uma nova forma de contar uma história de viagem no tempo, ok, a gente fica completamente animado em descobrir qual é a ideia da festa. E, sim, o engenho aqui dessa máquina do tempo é interessante. Claro, sempre tem aqueles paradoxos do tempo. Porque, para quem manja desse tipo de história, sabe que não dá certo você viajar no tempo, porque você pode alterar o futuro, no fundo. Se você vai para o passado, você pode alterar o futuro. Pelo menos, em teoria, né? Também tem uma vertente de que se diz que o tempo, na verdade, é único. Essa coisa de passado, presente e futuro é uma coisa que a gente inventou. Na verdade, isso não existe. Tudo acontece sempre ao mesmo tempo. Bom, não importa ficar dando devagação a respeito de viagens no tempo. O que vale é que, sim, essa história aqui, ela se mostra bastante interessante, meio que bastante confusa. É verdade. Só que uma crítica que eu posso fazer a respeito aqui de devoluções atrasadas é que, em vários momentos, o narrador aqui dessa história, no caso, até o próprio escritor Joe Hill, ele explica para a gente qual é a mecânica dessa viagem temporal. Isso, às vezes, é um pouquinho cansativo. Eu acho mais interessante quando a gente vai sacando, peraí, está acontecendo uma viagem no tempo. Não alguém que para tudo, prestem atenção, vou explicar o que está acontecendo. Está acontecendo uma viagem no tempo. Eu acho isso um pouquinho impreguiçoso, às vezes. Claro, todos os leitores podem sacar imediatamente e outros nunca perceberem até o final da narrativa. E aí, depois falar, eu não entendi nada nessa história. Justamente porque o autor, às vezes, não deu bons indícios do que estava acontecendo. Mas, quando se opta por explicar às claras, isso também pode prejudicar bastante um pouco. Pode ficar um pouco enfadonho, na verdade. Foi uma sensação que eu tive, eu não curti exatamente. Mas, fora a explicação em si, o que vale é que a história tem uns certos três momentos diferentes, onde a questão temporal está presente. Isso, às vezes, fica um pouquinho confuso, um pouquinho cansativo. Aliás, essa história aqui é gigantesca, 50 páginas. Ela podia também ser um pouco enxugada. Aliás, falando em histórias grandes, num certo momento aqui da narrativa, como estamos dentro de uma história que é quase metalinguística, porque ela fala sobre a leitura em si, no personagem aqui, acho que foi o próprio protagonista, ou foi algum cliente ali da biblioteca. Agora eu não me lembro exatamente quem foi que disse. Mas, deixa bem claro que uma história boa é aquela que não fica enrolando, é que vai direto ao ponto. Bom, o Joe Hill aqui, a gente já sabe, por todas as histórias que a gente já conferiu aqui dentro desse livro, que ele enrola bastante. Não, ele não é do tipo do escritor que vai direto ao ponto. Ele sempre quer colocar um grande de um cenário, onde a história vai acontecer depois. Às vezes, só um terço final da narrativa, que aí sim, ele mostra exatamente o que ele queria. Geralmente, claro, em termos apavorantes. Bom, mas, tudo bem, fazer o quê? Nem todo escritor é sempre assim, ativo no que ele quer mostrar para a gente. Ele gosta, né, de muita churumela antes disso, muito antes disso. Mas algo também que eu posso fazer uma certa crítica a respeito desse texto do Joe Hill, é que por muitas e muitas vezes, ele se posiciona aqui politicamente. Eu havia comentado cerca de duas ou três histórias atrás, que havia uma questão sobre o capitalismo, e ali, naquele texto, pelo menos na minha sensação, eu não tinha percebido de que lado que ele estava no aspecto político. Bom, na verdade, uma outra história depois, meio que já ficou um pouco claro, mas aqui está escancarado qual é o pensamento, a vertente política do escritor. Eu não me nem vou dizer, porque é óbvio, se você ler isso aqui, você vai perceber, porque ele exagera na dose. Acho que foram sete, oito ou nove citações políticas aqui dentro desse texto. Ele deixa bem claro para a gente qual é a visão de mundo dele. Isso, sinceramente, ó, não interessa, pois isso praticamente não muda nada no que tange aqui. Essa história de viagem no tempo, será que ele estava pensando nisso, que ele possa até mudar também as questões políticas? Bom, claro que ele estava, com certeza, né? A vertente política dele é o que quer consertar o mundo, né? E acha que está com a razão. Ou seja, sacaram o que eu quero dizer, né? Enfim, isso também atrapalha um pouco o texto, porque deixa tudo maçante, tipo, tá, eu já entendi o que você pensa. Não precisa explicar de novo, ou deixar marcas bem claras aqui no seu texto. Os próprios personagens também soam cansativos por causa disso. Ah, e aí dá para perceber, né? Que não é o personagem que pensa isso, É o autor da história que realmente está convicto dessa posição. Isso que eu digo que é irritante. Se você os personagens, ok, porque aí você lê outra história e você vê o outro lado da questão. E aí você fica na dúvida. É, o que será que é de fato que o escritor pensa? Bom, a gente já sabe. Então, isso é carta fora do baralho já. Assunto já declarado. Bom, o que importa é que sim, devolações atrasadas, ela tem uma pegada interessante, demora para acontecer as coisas, como eu falei, uma história de 50 páginas, muito do cansativo. Quando começa a apresentar a questão principal, fica um pouco confuso. Mas logo, ele trata de explicar. Essa explicação, meio que às vezes também mata um pouco do mistério das coisas. Aí passa a ser uma repetição, porque, como eu disse, tem três momentos onde tem a viagem temporal. Depois disso, começa a virar uma certa salada. E sim, o protagonista é bem intencionado, ele quer mudar o mundo também, porque também tem isso, né? Em histórias de viagem no tempo, geralmente a pessoa quer mudar o mundo. Aliás, uma grande sacada no filme De Volta para o Futuro é exatamente isso, né? O protagonista, ele não quer salvar o mundo, ele quer salvar apenas a sua própria pele, o que é uma boa experiência também naquele filme, né? Porque justamente todas as outras histórias de viagem no tempo, se quer salvar todas as questões. Um dia, às vezes, claro, é uma questão pessoal aqui e ali, Mas, no fundo, no fundo, se tenta consertar o que está do jeito que está no presente. Esse é o grande defeito, talvez, das utilidades desta viagem no tempo, né? Nunca é uma reflexão sobre o que acontece no passado e no futuro para o presente, né? Tudo é uma tentativa de fazer consertos para esses extremos. Nunca se pensa ali no presente e no momento. Mas é uma questão, talvez, filosófica, não valha a pena por aqui. No fundo, no fundo, é só uma história comum de viagem no tempo. E o Joio acabou escrevendo. Não tem nada demais. Claro, tem umas pitadas sentimentais aqui. E, profundamente, é evidente, né? Aquela questão que nós já sabemos da relação de pai e filho. Bom, a história já começa com isso. E depois a gente percebe que, nas outras narrativas que acontecem aqui internamente, também tudo se repete. Na verdade, a gente pode dizer que está tudo bem amarrado. todas as linhas que ficavam assim como pontas soltas, nos finalmentes, está tudo conectado. A gente não acha nada que a gente possa dizer que, é, não ficou mal explicado. Não, está tudo bem explicadinho. Talvez até demais, como eu disse. Ou seja, é um texto que agrada e desagrada ao mesmo tempo. Mas, de maneira geral, no todo, é bacana. Podia ser bem menor, com certeza. Mas, girar até o ponto, sem algumas explicações excessivas. Deixar um pouco misterioso para a gente ficar analisando, refletindo depois da leitura. E até sacar horas seguintes, falar, caramba, era uma história de viagem no tempo. Às vezes, é muito mais interessante isso acontecer para o leitor, né? Para o prazer da leitura. Mas, enfim, ele preferiu o Joe Hill deixar bem claro. Portanto, para essa história aqui, do escritor. Aliás, né? Tem outras coisas também que eu faltou dizer. É muito pessoal essa história aqui para Joe Hill. Primeiro porque um dos personagens que aparece aqui também é um escritor. Depois, porque o próprio nome do Joe Hill, há uma citação de qual foi a origem dos pais, Stephen King, e o nome da esposa do Stephen King é Tabata? Tabata? Não lembro agora. Ou algo bem parecido. Enfim, ou esse é o nome da irmã. Ah, então eu já fiz uma salada. O que importa é que há uma explicação também, depois você vai pesquisar a origem do nome Joe Hill. Aliás, o Joe Hill é citado aqui numa frase de uma música da Ron Baez. Aí você acaba, claro, fazendo uma pesquisa e descobre Ah, foi por isso que Stephen King e mamãe e esposa deram o nome de Joseph Al. Joe Hill. Joe Hill é um apelido, né? Bom, enfim, pesquisem. Vocês vão descobrir qual a origem do nome de Joe Hill. Ou seja, é um texto bastante pessoal também ao escritor. Aliás, né? Ao final aqui do livro, nós temos algumas informações para cada uma das histórias aqui presentes. Comentários do próprio Joe Hill. E justamente para esse texto aqui do Evoluções Atrasadas, eu pensei, vou encontrar uma boa explicação dessas questões aqui, super interessantes da viagem de tempo, né? Mas quando você vê aqui, você descobre que o comentário do escritor para essa sua história foi apenas uma única frase que literalmente é Eu odeio a ideia de morrer na metade de um livro. Coisa que ele fala, inclusive, eu acho que dentro da história também. Um pouquinho frustrante. Eu gostaria dele ter colocado bastante detalhes de como foi a criação dessa pequena narrativa. Pequena não, né? 50 páginas é grande. Enfim, para Devoluções Atrasadas de Joe Hill, eu atribuo 4,5 asteriscos. Tá bom. Bom, e para você que quer acompanhar junto comigo aqui esse mês do terror, onde eu faço a leitura de Carrocel Sombrio e outras histórias, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir este livro que, por enquanto, está exclusivo lá da Tag Experiências Literárias no seu sistema de caixas mistério. Especificamente a Tag Netos, a caixinha laranja. Lá no link você vai poder adquirir o kit de julho, aqui desse ano de 2020, onde veio esse livro e também outras coisitas. Então, dê uma olhada nesse link e veja como adquirir justamente o livro para poder fazer o acompanhamento aqui do mês do terror, edição 2020. Bom, agora vamos combinar que sexta-feira que vem já temos mais uma história aqui de Joe Hill. E tchau!